Linda Teu olhar me domina Linda Se eu pudesse ganhar-te Juro Tu serias mais linda Linda Não há nada mais linda Quando Em que as outras que brilham Linda Vou cantar-te em meus versos Tu serias rainha Se tu fosses só minha Linda 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 Não há nada mais linda 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 Em que as outras que brilham Linda Vou cantar-te em meus versos Tu serias rainha Se tu fosses só minha Tu serias rainha Se tu fosses só minha Tu serias rainha Se tu fosses só minha Linda No 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 Minha Também Sim Mt